É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Na frente não se acanhar Toma, 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 piroca dona 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 Toma, 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 toma Então cê tá fazendo a punição naquele pico e na coreografia Quica na ponta da pica, ela quica na ponta da pica, vai Quica na ponta da pica, ela quica, vai Quica na ponta da pica, ela quica na pica, vai Quica na ponta da pica, ela quica na pica, vai Mais uma do Titi, mais uma do Titi E caralho Paraná, na frente não se acanhar Paraná, piranha E bala no pau essa por tranca, piranha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então você tá fazendo a condição Naquele pico e na coreografia Então você tá fazendo a condição Naquele pico e na coreografia Mais uma do Titi E coragem Paral 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 Paral